Segunda-feira, dia 8 de março de 2024. Estou indo para uma de minhas mecânicas aqui em Londrina, onde todos os dias a gente passa numa, passa na outra e vai vendo a demanda, que não são poucas, são muitas demandas que tem numa oficina, galera. Você lidar com clientes, escutar os problemas que chegam nos carros para a gente resolver, lidar com a nossa equipe, às vezes tem uma demanda para um, para outro, um problema de saúde, uma situação, uma dificuldade, enfim, você tem toda essa diversidade para lidar. Isso todos os dias faz parte da nossa rotina, né? Então, mas uma coisa eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade, é uma satisfação e uma alegria fazer o que a gente faz, né? E eu, Danilo, que estou há 25 anos à frente da oficina, é um desafio muito grande e é uma dinâmica muito grande, porque na oficina nós não temos, como é que podemos dizer, não temos rotina. Sempre tem uma novidade, sempre tem um caso novo, né? Uma situação nova, um problema novo, um cliente para lidar de uma forma diferente, né? A gente tenta atender todo mundo igual, mas às vezes tem alguns que a gente atende diferente. Estou na Avenida JK, aqui em Londrina, uma avenida bem famosa e, ó, a oficina está bem ali na esquina. Olha um cara da minha equipe aqui chegando aqui, ó, está ali e aqui está a oficina. Então, vamos primeiro começar por essa, né? Depois nós vamos na outra e aí a gente vai falando cada assunto. Então, está aqui, já temos alguma demanda de carros aqui para a gente executar. Olha aqui, já tem um mecânico, já chegou mais cedo trabalhando nesse carro e temos esses aqui já aguardando, né? Então, a dinâmica começa agora. Interagir com cada carro, saber o que precisa, o que está faltando. Às vezes tem carro que parou porque não tem peça na cidade, você tem que pedir fora, tem que aguardar. Tem concessionária, às vezes, que a própria concessionária não tem. Então, cada caso é um caso aguardando retífica. Então, a gente vai elaborando aqui cada caso e entendendo o universo desse momento, né? É o momento que você sai da sua casa e agora a sua mente, seu coração, seus braços, seus pernas vão estar totalmente envolvidas nesse período que nós vamos estar nessa oficina, ok? Não esquece aquele like aí, a sua inscrição aqui no canal e seus comentários também sobre o universo de uma oficina. Então, olha só, vou começar com esse Sandero vermelhinho. Hoje vai ser o dia dos vermelhinhos. Vou falar desse aqui e vou falar daquele Onix que está ali. Esse vermelhinho aqui, ele está fazendo uma revisão geral. É aquele cara, às vezes, que deixa acumular a revisão, a manutenção e aí ele dá uma parada quando alguma coisa aconteceu. E aí ele já fala, ó, faz o que tem que fazer o restante. Então, nesse caso específico aqui, nós estamos fazendo a embreagem, né? A embreagem, que foi o que realmente parou o carro e aí nós estamos aproveitando e revisando os freios, né? Vamos dar uma manutenção nos freios, vamos olhar já a parte da ignição, vamos dar uma examinada também no sistema de arrefecimento. Está vendo aqui, ó, que nem água tem? Então, também vai ser feita toda essa revisão. Então, depois, provavelmente vai alinhar, balancear, enfim, aquela revisão básica, além do que vai fazer corretivo. Então, esse é o desafio começando aí no dia 8 de março de 2024. Revisão nesse carro, beleza? Então, vamos mostrar agora mais um carro, que é o Onix Plus com correia banhada a óleo. E aí, seu Cláudio? Beleza? Olha ele aí. Beleza? Galera, esse carro está fazendo a coisa mais certa que se pode fazer. Você sabe qual que é a quilometragem desse carro, não? Está com, se eu não me engano, 96 mil. Então, ele não tem certeza, mas está em torno de 96 mil. Para que esperar a recomendação do fabricante para trocar ou para fazer uma manutenção na correia dentada a óleo? Nós já tivemos vários casos aqui na oficina que chegou aqui com a correia desfiada, gerando um gasto desnecessário. Então, o cliente está se antecipando, fazendo uma manutenção preventiva. Isso é muito importante, a manutenção preventiva. Por quê? Você vai gastar menos, né? E vai prevenir algo que pode gastar muito mais. Então, olha aqui. Esse kart é novo, foi, Ninho? Sim, novo. Hã? Novo? Olha só. Estava amassado? Não, aqui na hora que você tira, ele dá uma empenada e o certo já coloca novo. Olha aí, ó, dica do mecânico, galera. Quando você tira, já dá uma empenada e o certo é colocar novo. Não é uma peça tão cara e faz toda a diferença. Porque essas peças que eu conheço, a maioria estão machucadas, né? E aí você também evita maior de acidez. Então, estamos trocando a correia. Está aqui a correia aqui. Não sei se dá para ver legal. Olha aqui, ó. Banhada a óleo. E vamos trocar de forma preventiva e colocar o óleo correto. Porque esse é o grande ponto que muita gente negligencia, que é falta de colocar o óleo correto. Então, isso é muito importante. Porque tem, às vezes, você vai num posto, às vezes, você vai num mecânico que não conhece, ele vai dizer, não, esse óleo é tudo igual. E não é, não. Não é, não. Foi óleo desenvolvido do carro e você tem que tomar cuidado. Tá? Mesmo que o cara fala que a classificação é a mesma, verifica a qualidade do óleo, porque hoje tem muito óleo reciclado. Esse Citroën C3 está fazendo o motor. Então, aqui ainda vai um tempo. Nós não vamos falar desse carro agora. Mas só para vocês saberem como é uma segunda-feira, a dinâmica de uma segunda-feira na oficina. Vai chegando os carros e aí a gente já vai preparando. O mecânico faz o orçamento. Ele faz o levantamento. É ou não é? Isso. E eu não gosto nem de falar de mecânico. Eu gosto de falar provedor de solução. Não é? Ó. Verdade. Provedor de solução. Né, cara? Porque estudou, trabalhou, conhecimento, buscou conhecimento. Muitas vezes se não sabe, vai atrás, vai correr atrás para saber. É ou não é? Mas para trazer uma solução. Então, graças a Deus temos uma equipe aqui que está sempre envolvida com solução. Então, essa oficina aqui a gente faz manutenção de veículos. O que o cara não faz numa concessionária, ele traz aqui num preço mais, mais não, bem mais, mais de encontro. Aqui temos alinhamento e balanceamento. E aí, toda a parte mecânica, injeção, né, suspensão, parte undercard, toda a parte de baixo. E você, chegando aqui na oficina, você tem a possibilidade, né, de vir aqui no nosso escritório, ser atendido pela Ângela, que está ali, que dá um excelente atendimento e resolve. Entende muito de carro também e resolve para você. Além do que, você também vem aqui na nossa oficina, tem um cafezinho, sempre esperando um cafezinho quente. E muitas vezes você pode dar sorte de comer um pãozinho ainda, que é o que o Claudio está fazendo lá, ó. Já garantindo. Com certeza, né? Já abastecendo o tanque para dar conta de hoje do serviço, né? Começar a semana com o tanque cheio, né, galera? Se não, não ganha. E depois, você pode vir na nossa sala de espera, que é uma salinha que tem aqui uma televisão, olha aí, uma televisão e, né, uma água gelada, uma poltrona decente para você sentar. Tem um ventiladorzinho ali, se já é muito calor, né? Uma bomba antiga de abastecimento. Enfim, você aqui vai ser muito bem atendido. Nós vamos cuidar do seu carro. E também, você vai ficar guardando aqui quando for o serviço rápido. E quando não for, você tem a liberdade de deixar o carro aqui na nossa oficina, que será muito bem cuidado. Se você tem dúvidas e é de Londrina e região, anota nosso WhatsApp aí, 43-999-42333, dessa unidade da Avenida JK. Aqui, teremos solução para você. Esse é o nosso dia a dia da oficina. Beleza? Então, um beijo e um abraço para vocês que nos assistem. E sempre que tiver alguma novidade, a gente vai mostrar aqui no canal com muita tranquilidade e dando dicas e macetes com relação à manutenção dos veículos. Show? Não esquece aquele like e seus comentários aí também. Beleza, galera? É isso aí. Show demais. Deixo a imagem, então, dos mecânicos trabalhando e eu também vou tomar um cafezinho aí com a galera. Valeu!